Esse vídeo é patrocinado pelo treinamento oficial com robôs Platts. Faça dinheiro hoje pelo celular ou computador e ainda receba cinquenta reais de banca para começar. Leia a descrição. Olá, jovem trader, meu nome é Tarek Platts, sou o dono do maior canal de robôs da Binary Deriv do Planeta, que é o canal Tarek Platts. E aqui eu vou trazer sempre operações, conta real e conteúdo gratuito para te ajudar. Então, de praxe, já bata a sua meta no like para valorizar o nosso trabalho, trazer mais conteúdo a vocês e se inscrevam no canal para o YouTube te avisar sempre que colocarmos vídeos novos. Na descrição tem o link do WhatsApp, o link do nosso Instagram e o link do nosso Telegram. Acompanhe meu dia a dia, minhas operações diárias. Se você não faz dinheiro na corretora da Deriv.com, eu sei o porquê. Você não tem paciência. E paciência no mercado financeiro, paciência nas opções binárias e paciência principalmente aqui na Deriv.com, você não vai ter dinheiro nunca. Então, você esquece. Então, eu operei uma hora com entradas iniciais, onde eu fiz aqui mais de noventa reais e eu vou mostrar pra você como uma banca de cinco dólares iria aguentar todo esse conteúdo, toda essa operação. Eu vou acelerar o vídeo e no final do vídeo eu tenho presente para você que não é meu aluno ainda. Você que ainda não tem os meus quinze robôs, quinze manuais, as minhas aulas são gravadas, você assiste quando quiser o suporte comigo, você vai ter o meu próprio WhatsApp e eu ainda te ajudo com cinquenta reais de banca pra você iniciar e todos os meus robôs oficiais. Então, se liga nessa operação manual que você pode operar no seu celular. Já se inscreveu no canal? Confirmou que você deu um like pra ajudar o Tariq Pledis. Então, bora. Música Se inscreva no canal 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 E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí